Olá clientes e amigos do Guarani Auto Persa, sempre trazendo grandes vídeos para vocês. Vejam esta promoção aí. Tampa lateral da rabeta traseira Titan 2008 125 150. Rabeta do lado direito, Titan 125 150. Produto original usado por apenas R$ 20,00 no Guarani Auto Persas. Telefone para contato, prefixo 31, fone 996276566. Faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Persas. Não perca tempo, se você procura peças usadas para sua moto, você encontra no Guarani Auto Persas.